E teve um problema lá que você foi preso lá por causa do Xaná, que você saiu algum som relacionado à parada que aconteceu? Você escreveu alguma coisa? Está aí, eu, Tijuana, Tijuana, na Tijuana Mixtape, inclusive esse som eu vou fazer um clipe dele também, tá ligado? Vai passar a reportagem lá no começo. Minhas cartas na manga, né, mano? Não podia deixar passar isso lá. Ah, os caras surfaram, agora é sua vez surfar, né, papai? Entendeu? Eu vou botar lá a reportagem lá, tá? Saiu no Siqueira, mano. Ele está no Siqueira Jr. Esse cara falou um monte no meu ouvido, mano. Esse é o loucão que fala do maconheiro, mano? É, maconheiro. Tem que ver o que ele falou de mim, né, mano? Agora eu quero muito ver, cara. Esse bagulho ainda vai estourar muito. Esse bagulho não foi todo mundo que viu ainda, tá ligado? Não, não, muita gente viu, tá ligado? Eu achei que você já tinha feito um clipe, cara, já tinha utilizado a porra do maconheiro. Não, ainda não, nós não tínhamos feito, só que o bagulho não saiu, tá ligado? Porque foi muita polêmica, muito polêmico, tá ligado? Onde a gente já devia ter feito, já saiu uma semana depois, né? Já jogava pra falar. A gente ia lá na cara dele, na outra semana ele tava falando do seu clipe. Ai, lançaram o clipe aí, né? Me colocaram, mano. Não, mas eu vou colocar ele ainda, vai chegar o momento dele ainda. Eu vou contar a história dessa situação mesmo, tá ligado? Nesse som. Tá ligado? Quer ver o coro, o ar ser preso. Solta aí, solta aí uma capelinha pra nós ouvir. Mano, pior que... Agora dá uns blanco, né, mano? Freestyle, né? Nesse momento. Mas dá, mas dá. Não, mas ela, você soltou ou não? Soltei, pô. Já soltou essa daí. Soltei, que ruim. Vou ter que ouvir essa daí, mano.